E quem é que vai te acompanhar lá no Opinião? É o Arthur, o Jimmy, é a banda que foi lá pra Recife? O Arthur, o Jimmy... Não, a Biba e o Sting não foi. Aí foi a Georgia e a Pitch, que é a baterista e a baixista de São Paulo. Eu tenho três duplas de cozinha. A Biba, o Sting aqui, a Georgia e a Pitch em São Paulo, e o Flu e o Barba no Rio. E aí, onde eu posso levar o Jimmy e o Arthur, eu levo. E a gente, em cada cidade, vai... Com a cozinha local, digamos. Com a cozinha local. Legal, cara. Então, aqui vai ser esse. E tem mais. O Sérgio Caram vai tocar sax. E o Júlio Riso vai tocar trombone, que são do Arthur de Faria e seu conjunto. Certo, o time do Arthur. É. Então, vai ter brega, vai ter momentos rock, vai ter momentos carnaval. Eu encontrei há um tempo a Cátia no Prêmio Assorianos, né? E o Arthur participou, tocou uma música no piano. E ela fez um comentário pra mim, assim, Ah, eu achei que ele ia tocar Sex Pistols. Agora que ele tá tocando com o Wander. Mas sabe que tem um momento rock no show que... Rock mais simples que é Beverly Hills, Mares de Cerveja, Mavericão e outro. Nossa, eu digo, cara, é Jerry Lewis, assim. Que legal, cara. E ele se deu o olho pra trás, assim. Ele personifica. Ele tá mandando a ver, porque as músicas pedem aquela coisa, aquele piano, né? Aquele teclado rock, assim. E eu olho pra trás, é o Arthur de Faria fazendo isso. Eu digo, olha só. Que beleza, hein? Então vamos relembrar amanhã, 11 da noite, opinião? Opinião. Os ingressos estão à venda antecipadamente na Good Music, que fica ali na Coronel Vicente, quase esquina com a Voluntários da Pátria, a loja de música do Neyvan Soria. Entra a Voluntários e a Alberto Bins ali, né? Isso, 12 reais e na hora vai estar 15 reais. Vai ter a bandinha de Dadó. Legal, cara. A bandinha de Dadó é algo inacreditável. Não ia ter banda de abertura, porque o palco é meio complicado, o som. Aí eu conheci, eu recebi um e-mail dele, me mandando entrar no site pra ver a bandinha de Dadó. São clowns, vestidos de palhaço, e aquelas bandinhas de fanfarra, com gaita baixo, guitarra e bateria. Eu ouvi aquilo, eu digo, não, eles têm que abrir o show. A gente tentou marcar duas vezes e por questão de agenda não conseguimos. Não, é demais. Mas eu vi o show deles, é muito legal, né? Eu não vi o show ainda, eu só conheço do MySpace. Mas como o show terminava em carnaval, eu digo, nossa, o show começar com eles vai ser demais. Eu tô louco pra chegar e se... Conceito alto, o negócio é um conceito alto, bacana. Total, o show é todo, é assim mesmo. É um show que começa com canções, as músicas novas, depois vai dando o pique do rock, até ir pro carnaval e terminar com as milongas. Beleza, e o que você toca pra gente, Wander? Eu vou tocar, já pro violão, aproveitando que tem uns acústicos aqui junto, eu vou tocar Os Pistoleiros, na verdade é Não Contavam Com Os Pistoleiros, mas é entre parênteses, Não Contavam Com Os Pistoleiros, que é uma música dessa banda, Os Pistoleiros, de Florianópolis, que já tá parada há muito tempo. E tinham gaita, violões, é uma banda incrível de Florianópolis. Eles vão voltar, eles vão fazer, vai ter uma comemoração lá em Florianópolis. E tu vai lá, tocar com eles. Eles estão querendo me levar, e eles vão voltar a tocar. E é uma música que fala do inverno, né? Vamos nessa. Tem sido um longo e frio inverno As vezes o sol bate forte demais Todos se foram, mas não vai faltar Ninguém pra mijar no tronco do rio Não contavam com os pistoleiros Não contavam com os pistoleiros Bem sido um louco e frio inverno As vezes você late forte demais O sol batendo em nossas testas Teu pai deixou muito dinheiro Não contavam com os pistoleiros 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 Não contavam com os pistoleiros